Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, também o Sr. Presidente da 13ª Comissão e cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, agradecendo desde já a disponibilidade para se prodificar, então, rapidamente, agendarmos esta audição, tendo em conta o plano de atividades da Comissão Eventual, que foi aprovada apenas na semana passada e que tem como âmbito o acompanhamento do PRR e do PT 2030. E a esse respeito, recordo algumas declarações do Sr. Ministro. em maio deste ano, à Comunicação Social, mas também aqui na Assembleia da República, em que dizia que era fundamental resolver o problema dos alegados atrasos na execução dos fundos europeus. E digo alegados porque a Comissão Europeia considerava que estávamos em linha com a média europeia. Mas dizia na altura o Sr. Ministro para usar os fundos naquilo que interessa e pôr mais dinheiro no bolso das pessoas. E, nesse sentido, adiantou que o Governo iria pedir apoio às universidades e aos politécnicos para a análise das candidaturas e pedidos de pagamento e, simultaneamente, também procurar soluções de inteligência artificial para ajudar na recuperação dos prazos. Assumindo, tal como já referiu aqui hoje, que no final deste ano as candidaturas não demorem mais de 60 dias a ser analisadas e os pagamentos de 30 dias. Por isso, aquilo que pergunto, Sr. Ministro, é se efetivamente já concretizou esse reforço de meios, já foram criadas essas bolsas para acelerar as candidaturas e pagamentos, para cumprir com esse objetivo traçado e que ainda se encontra longe da meta, tal como também já teve oportunidade de referir. Também relativamente às agendas mobilizadoras, que são instrumentos sem precedentes na criação de sinergias entre as empresas e as entidades-sistemas de inovação e investigação, soubemos também que os consórcios vão poder ultrapassar os 36 meses para a concretização das agendas, mediante, obviamente, um pedido fundamentado ao IAPMEI. Mas era importante que nos pudesse dar mais informação relativamente ao desenvolvimento e execução destes projetos, que têm uma capacidade única de transfiguração da nossa economia. E, por fim, antes de passar a palavra ao meu colega, Sr. Ministro, gostaria de questionar sobre a autorização que o Governo recebeu da Comissão Europeia para utilizar de forma imediata 500 milhões de euros do Fundo de Coesão dos próximos anos para cobrir os prejuízos dos incêndios florestais. Não está aqui em causa, como é óbvio, o apoio célere que é necessário colocar à disposição das populações e empresas afetadas pelos incêndios, esse é mais do que justo e dispensável, não é isso que está aqui em questão, mas era importante perceber aonde é que serão descontados estes 500 milhões de euros de fundos europeus. Sim, porque o Portugal não vai receber mais 500 milhões de euros para a reparação dos prejuízos causados. Vai poder utilizar esses fundos que já lhe tinham sido atribuídos anteriormente para outros fins. Mas, então, o que é que deixará de ser feito? Serão descontados no PO Sustentabilidade, nomeadamente na Ferrovia, serão descontados nos PO Regionais, com as implicações em matérias de projetos de coesão de extrema importância para essas regiões, ficarão sem dotação? Sr. Ministro, o justo seria a reposição desses 500 milhões por parte do Governo para não dar com uma mão e tirar com a outra, que é aquilo que parece estar a acontecer. Muito obrigada. Obrigada.